Sadguru, eu gostaria de saber, quando estamos em silêncio, ainda assim, sentimos a mente tagarelando, o que sempre nos incomoda, e os nossos pensamentos sempre se alternam entre imaginações passadas e futuras, o que não nos traz nenhum ganho. Como se livrar disso? Existem muitas ideias sobre essa ausência de pensamentos, a ausência de pensamentos, mente vazia, esses tipos de termos têm sido propagados por todos os lugares, e esses termos têm sido mal compreendidos e transformados em todos os tipos de coisas, e as pessoas estão se esforçando em como parar minha mente. Levaram milhões de anos de evolução para se conseguir uma mente com esse tipo de capacidade, não é? Levaram milhões de anos de um tremendo trabalho da natureza para que hoje você tenha uma mente com esse tipo de alcance, e agora você quer pará-la. Por que é que você quer pará-la? Se a sua mente estivesse constantemente produzindo agradabilidade absoluta para você, você pensaria em como parar esta mente? Pensaria? Não. Ela está produzindo muito descontentamento, é por isso que você está pensando em como parar a mente. Essa é a primeira coisa, onde quer que você vá no mundo, isso entrou tanto na mente das pessoas. Se você lhes disser medite, elas dizem, mas, Sadguru, eu não consigo parar a minha mente. Eu disse, isso só acontecerá depois que você parar seus rins, seu fígado, seu coração. Você para todas essas coisas, então a mente também irá parar? Você quer que parem? Não. Então, por que você quer que a mente pare? Por que você tem um preconceito tão terrível contra a mente? Você não se importa se o coração está batendo, você consegue meditar. Você não se importa se o seu fígado está trabalhando, você consegue meditar. Os seus rins estão funcionando, você consegue meditar. Se o seu cérebro funciona, você não consegue meditar. Qual é o problema? Você parece ter algo contra a inteligência, não é? Isso é uma conspiração da estupidez contra a inteligência humana, que diz que meditar significa que o seu cérebro deve estar congelado? Não. Você não precisa congelar o seu cérebro. Nós estávamos olhando para isso ontem mesmo. Iniciaremos você em Shambhavi. É um processo simples. Existem muitas maneiras de fazer isso. Essa é uma maneira simples. Mas é um processo poderoso. Se você sentar aqui, você verá que o seu corpo está aqui, a sua mente está em algum lugar, quem você é está em outro lugar. Uma vez que haja um espaço entre você e a sua mente, então o que a mente não está fazendo, o que a mente está fazendo, isso nem mesmo será um problema. É como... se você estivesse preso em um engarrafamento, sabe, você está sofrendo no meio do trânsito. Essa é uma experiência. Suponhamos que você esteja no topo do Chamundi Hill ou você esteja flutuando em um balão de ar quente e olha para baixo para aquele trânsito todo. Muito tranquilamente. Trânsito. Por quê? Por causa da distância, não é? Quando você está nele, o trânsito é uma experiência diferente. Lá bem alto, sentado em um balão de ar quente, você olha para baixo, você não consegue nem ouvir os sons. O trânsito parece maravilhoso, não é? Sim ou não? Porque existe uma distância. Portanto, uma vez que existe uma distância entre você e a atividade da sua mente, a mente não é um problema. A mente é um milagre, não um problema. E de qualquer forma, se os pensamentos ocorrem continuamente, se você está tendo uma diarreia mental, obviamente você comeu comida estragada, não é? Sim. Se você está tendo uma diarreia física, você comeu comida estragada, não é? Se você está tendo uma diarreia mental, você obviamente consumiu algo errado. O que essa coisa errada pode ser é... No momento em que você se identifica com algo que você não é, então você está acabado, a sua mente será uma fuga contínua. Não tem outro jeito. Faça o que quiser. Tente o quanto quiser. Ela não vai parar. Se você não se identificar com nada que você não é, você saberá lidar com tudo, você saberá usar tudo, mas não se identificará com aquilo. Então você verá que se você sentar aqui, simplesmente a mente estará assim. Se você quiser usá-la, você pode usá-la. Do contrário, ficará assim. Neste momento, as suas mãos estão assim. Ah, você está mantendo as atadas porque elas irão para todos os lados, não é? Não, você pode mantê-las assim. Você pode mantê-las desse jeito, você pode mantê-las desse jeito. Quando você quiser usá-las, você pode usá-las. Portanto, é um instrumento útil. Suponhamos que suas mãos passem a ficar assim. Você sabia que algumas pessoas se tornaram assim? Sim ou não? Se elas se tornarem assim, você se tornará ridículo, não é? Se isso acontecer com a sua mente, você se tornará da mesma forma ridículo. É só que você está vivendo em uma zona de conforto, pois ninguém mais pode ver. Mas as pessoas podem ver. Se elas lhe observarem bem de perto, elas poderão ver, não é? E se elas forem ou não capazes de ver, isso não importa. A questão é, a faculdade mais importante da sua vida está fora de controle. Não importa se elas conseguem ver ou não, esse não é o problema. O problema é que a faculdade mais importante da sua vida está fora de controle, fazendo a sua própria bobagem o tempo todo. Ela não está fazendo o que você quer que ela faça. Então, se você tiver que ser libertado dessa enfermidade, você deve parar de comer comida estragada. Comida inadequada ou comida estragada significa que você está se identificando com coisas que você não é. Se você sentar aqui, se você não se identificar com isto e com isto, então você verá que tudo está bem. Assim, a sua mente irá fazer o que você quer que ela faça. Caso contrário, ela simplesmente ficará por ali. E é assim que deve ser. A mente não deveria estar contando suas próprias histórias o tempo todo. Ela deveria contar a história que você quer que ela conte, não é mesmo? Do contrário, ela é um incômodo e tanto. O que você quer que ela faça? O que você quer que ela faça? Ela é um incômodo e tanto. Ela é uma incômodo. Em seguida, é uma incômodo. É uma incômoda extraçada pela sociedade, Se você quer que ela faça.